Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog por aqui. Hoje é dia de mudar o som da Apollo, hoje é dia de trocar o escapamento da ZX-6R. A gente tá saindo daqui, indo lá pra Power Escapamentos, lá em Araraquara. E, obviamente, que a gente vai levar vocês junto com a gente. O Rei resolveu trocar o escapamento, mas não só a ponteira. Ele vai trocar todo o conjunto de escape da Apollo. Porque a nossa intenção, quando a gente troca o escape, não é só o som. A nossa intenção é também performance da moto. Então, vem acompanhar comigo, porque até o final do vídeo eu vou mostrar pra vocês tanto o resultado do som do novo escapamento da Apollo, quanto também quantos cavalos de potência ela ganhou com esse novo conjunto. Vem comigo, partiu Araraquara! E aí E aí Pessoal, esse aqui é o que eu vou mostrar. Esse aqui é o coletor da Apollo, da ZX-6R. Já foi feito aqui o coletor. 100% inox. E ali o acabamento da ponteira em carbono. Nossa, que bonito! Limpando tudo certinho. Primeiro uso já. Primeiro uso. Não é nada. A hora que faltaram a ponteira, tá mais destaque ainda. É, vai ficar lindo, né? Porque a ponteira é inox, né? É, inox. Vai ficar lindo. Já, né? Mas aqui ele esquenta, né? Então lá só montar a moto, a gente usa 3 isolantes acústicos de interno, isolante acústico e interno Tem a loir de vidro, aquele cat, é o cruz em colete, prova de bala Gente, essa aqui é a Fran, ela veio aqui da Power pra viver E também ela veio com a moto dela que também tá com o escapamento da Power, né? Sim, ela está com o escapamento da Power, a gente trocou, melhorou bastante o desempenho E tá com uma curva pra melhorar o retorno dela, então ela tá melhor também E o desempenho é perfeito E você usa ela pra trabalhar, né? Usa ela pra trabalhar todos os dias Gente, minha MD-09 pra trabalhar e pra viajar ela é confortável? Muito confortável Só o banco dela que é um pouquinho duro, aí pra quem não gosta, né, não adianta Pode ser o melhor banco, não adianta, mas ela é muito boa Legal Olha só, o escapamento aqui embaixo Até esteticamente também ficou lindo, né? E aqui os detalhes em roxo Ficou muito lindo E a MD-09 dela também tem a molha Vai ficar mais confortável por conta do vento Adorei, Fran, obrigada Nossa, que som gostoso E aqui a área do dinamômetro Logo logo a gente vai passar a moto do Rio também E aqui eles testam, eles conseguem comparar o desempenho e testar, né? O quanto teve de aumento de performance na moto do Dina Aqui eles estão testando uma XR E logo logo a gente vai fazer o comparativo da do Rio Tá bom Amém. 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 Gente, olha só, aqui o Rei já recebeu essa cartinha, que é na verdade a garantia do escapamento dele. Então além da garantia, tem também todos os cuidados que ele precisa ter aqui com o material de escapamento, que é o inox. Tem diferença, né, se trocar só o coletor e trocar só a ponteira. Aliás, trocar tudo e trocar só a ponteira. Tem sim, se a gente trocar o local link e a ponteira, a gente tem um ganho de performance de um CV, um e meio. Quando a gente troca o coletor, a gente tira o catalisador, que dá lá dentro. Certo. Aí a gente consegue engrossar um pouquinho as curvas da frente, aí a gente consegue tirar de quatro a cinco CVs. Legal. Fora que ele sendo mais leve também... Fora o peso. Melhora o peso ciclística, né? Tira mais ou menos uns sete quilos daqui. Sete quilos, caramba. Isso na pilotagem faz muita diferença, né? Isso aqui vai uma caixa que tá ali em cima, ó. A caixinha já tá limpa e a ponteira é pesada. Legal. Muito obrigada. Tem alguém que te olha e for morrer e olha pro escapamento novo dele. Hum. Hum. 'llam. Música O som ficou lindo, a estética ficou incrível, mas vamos para o que interessa, a gente quer saber de desempenho, a gente quer saber quantos cavalos ela ganhou com o escapamento da Power. Gente, eu estou babando, ficou muito, muito, muito lindo. Olha o He, parece criança na fábrica de doce. Ficou lindo demais. Agora vamos para o Dinamoment, vamos para o Dinamoment. Música 118 cavalos, chegou até, eu brinquei ali um pouquinho. 118.8 Um ganho sensacional. Gente, é isso, trocar escapamento, além de deixar um som muito mais bonito, muito mais livre, além disso você melhora também a ciclística da moto, porque reduziu muito o peso. E é isso gente, é desempenho. Por isso que a gente troca escapamento, entendeu? E se você estiver procurando também escapamento para trocar, vem aqui para a Power, os escapamentos são feitos sob medida, certinho para vocês, um acabamento sensacional. Atendimento então, nem se fale, comemos o dia inteiro aqui. A verdade tem que ser dita, comemos o dia inteiro. Foi sensacional, muito obrigada. Obrigada, Luizinho. Ele está aqui escondido, não quer aparecer, mas ele vai aparecer. Espero que vocês tenham gostado, deu um resultado muito bom, com excelente. Muito obrigada. E é um prazer receber vocês aqui, estar junto com o time da Power agora. E só acelerar. Só acelerar. E trazer a outra também para a gente fazer também. Pode deixar, logo logo eu quero trocar da minha. Deu vontade. E é isso, obrigada a todo o time da Power. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora remapear, hein? Remapear, rola. Fazer mais 10, né? Mais 10, né? É isso aí. Gente, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E esse vídeo termina em 3, 2, 1. Eita, gente. Olha só, depois da troca de escapamento, deu esse erro aqui, ó. No painel da ZG6R. Não é por conta do combustível. É essa parte aqui embaixo, tá vendo? Que tá piscando. Vamos descobrir o que é. E eu conto para vocês aí no próximo vídeo já. Como é que a gente resolveu esse problema.